Olá apaixonados por som, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mostrar pedido de muitos, na prática, o nosso 3000 trio tocando aqui ó, dois alto-falantes de 15, um drive e um super tweeter. Acompanhe o vídeo que eu vou mostrar pra vocês já. Bom pessoal, o sistema já está todo montado, agora eu vou mostrar pra vocês na prática o nosso 3000 trio tocando. É isso aí galera, gostaram? Agora eu vou mostrar pra vocês os comandos dele funcionando separadamente. Bom galera, tá aqui ó, o meu corte de frequência já está determinado conforme o equipamento que eu estou utilizando, ok? Aqui ó, é o level dos médios e agudos, olha só, diminui, certo? Agora eu vou aumentar ele pra você ver, certo? Agora do grave, abaixei, aumentando o grave agora pessoal, best boost tá? Aqui não é nada mais não é nada menos, reforço de grave ó. Viu só a diferença? Bom galera, espero que tenham gostado desse vídeo aqui né, e vai vir muitos outros por aí, ok? Fiquem sempre ligados aqui no nosso canal. Olha só hein, aqui nos comentários deixa o seu pedido para que eu possa fazer outros vídeos pra vocês. Beleza? Aperte o play, tamo junto. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.